A gente vai subir as lábias bem aqui. Aqui tem trancos. Vou cair. Aqui tem trancos, né, Lina? Oi, crianças. A gente vai fazer agora um vídeo de areia cinética, né? A gente é aquela areia de modelar. E a gente comprou essa caixinha, né, Vitória? Que tem areia e tem os potinhos para fazer sorvete. E a gente vai fazer agora. Nós vamos abrir agora e vamos brincar. Vamos ver como é que é, né, Vitória? Vamos abrir? Vamos. Eu sigo abrir? A gente abriu agora. Veio uma tacinha. Veio um copinho, como se fosse casquinha. Uma colher para pegar o sorvete. Um garfo e uma faquinha. E ela veio desse jeito, ó, no saquinho. Gente, a gente vai abrir agora a areia. E esse brinquedo é para brincar com o adulto. Ele não é para crianças menores de três anos. A Vivi tem dois aninhos. Mas ela só está brincando porque a mamãe está aqui ajudando, né, Vicky? Não. Não pode brincar sozinha com esse brinquedo, não é mesmo? É. Então vamos lá. Pode despejar aí. Tem uma polícia. Que gostoso, né, Vicky? É gostoso de mexer? Olha que legal. Vamos brincar de fazer sorvetinho, Vivi, para as bonecas. Gente, ela está amando isso aqui, né, Vicky? É muito legal. Vamos fazer um sorvete, então? Vamos! Gente, a gente já fez um sorvete aqui. Que está uma delícia, né, Vicky? A gente vai fazer sorvete para a boneca amiguinha, não é mesmo? Vamos! A Vitória agora está preparando um sorvete para esse copinho, né, filha? Acho que pode pôr mais. É muito gostoso, gente, de mexer com ela. Olha como que ela é. Vou fazer de castelo? Vamos! Você quer fazer castelo? Quero! Então vamos! Olha, ela é bem molinha. Parece uma massa mesmo de sorvete, né, Vitória? Vitória está preparando agora... O que é isso que você está preparando? Um bolo? Um bolo. Ou uma pizza? A amiguinha já está aqui para tomar o sorvete dela. Que a gente já preparou. Vamos dar para ela? Põe na mãozinha dela. Olha! Olha que legal, gente. Ela vai tomar o sorvetinho dela. Olha! Olha! O que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? Pizza da boneca. Minha bonequinha. Hum! Essa pizza vai ficar uma delícia, né? Cadê a coisa? Vamos fazer mais bolos! Vamos fazer isso daqui. Olha! Parece um pãozinho de queijo, né, Vicky? Né? Ovo! A gente está fazendo pãozinho de queijo. Vamos juntar tudo. Deixa eu fazer um bolo. Faz um. Olha que legal! O bolo precisa sentir pão de queijo. Agora eu vou fazer mais um. Ela, amiguinha, está esperando pão de queijo. Deixa eu ver. De ovo. Que legal! Olha, já está pronto, ó. Vamos fazer mais bolo. Esse aqui ficou meio quebrado, ó. Vamos deixar esses três pão de queijo, então, para ela, ó. Vamos levar para ela? Dá ela lá. Toma. Segura o prato. Dá para ela. Dá para a amiguinha comer os pãozinhos de queijo? Tá. Dá ela lá. Que delícia, hein, Vivi? Acho que ela está amando, né? Olha que bonitinho que ficou o nosso pãozinho de queijo. Fazer mais puderinho. Aí, agora passou tudo. Gente, a Vitória juntou toda a massinha, né? Toda a areia. Aí, agora passou. Aí, agora o que você vai fazer? Você vai fazer... Olha lá, olha. Ela está descendo, ó. Ela é muito gostosa de mexer, de brincar, né, Vivi? Só que essa só pode brincar a partir de três anos. A Vitória tem dois, mas ela está brincando porque a mamãe está junto com você, né, Vicky? Fala aqui para os amiguinhos. Tem que brincar junto com a mamãe, não é mesmo? Não pode pôr na boca, não pode engolir. Se não faz mal, vai parar no hospital, né, Vicky? É. Está caindo. Você vai fazer uma pizza agora? Vai. Para mim, Vicky. Gente, agora a gente vai fazer a pizza. A gente vai fazer assim. Pera aí, Vivi, Vivi, deixa eu te ajudar. Ó, você vai juntar toda ela. Vamos usar essa colher aqui. Pera aí, filha. Vamos juntar tudo. Pera aí. E vamos cortar um pedaço aqui. Pera aí. Assim, bem redondinha. Para a gente fazer a nossa pizza. Olha. Pronto. Agora vamos tirar essa parte. E aqui ficou a pizza, né, filha? Vamos fazer mais uma pizza? Agora vamos cortar. Como que corta a pizza, ó? Assim. Vamos colocar, vai. Assim. Olha, filha. Agora, cadê o pratinho? Vamos pegar um pedaço. Vamos usar o nosso garfinho que veio. E a gente vai colocar um pedacinho de pizza aqui, gente. Olha que bonitinho. Vamos dar para ela. Toma, dá o garfinho para ela. Ela vai comer a pizza dela bem gastosa, né, Vicky? Ficou linda a nossa pizza. Ela não abre a boca. Ela não quer? Curta aqui para ver. Gente, esse foi o nosso vídeo da areia mágica, areia cinética, né, Vitória? Que a gente fez. Lembrando que pode brincar. Crianças menores de três anos só com o adulto junto, né, Vicky? Vamos dar tchau agora para os amigos? Vamos colocar. Vai para os amigos. Tchau. Tchau, amigos. Deixe seu like no canal da Vitória. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, né, Vicky? Tchau. Deixe seu like. Deixe seu like. Agora vamos abrir outro vídeo. Puxa lá. De novo, Aline